Música Ih, que bolinha pequena Oi pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece Essa aqui é a Sentina e no vídeo de hoje Estou aqui com a Sofia Oi! Estamos aqui pra gravar mais um slime Pra vocês, eu sei que vocês gostam muito De slime, então se você gostar, claro Deixa um like aqui já no começo do vídeo Já pra gente fazer outros slimes E esse daqui é diferente, esse daqui É especial de Natal Um slime de Natal Vermelho e verde E depois a gente vai ver como é que vai ficar no final Então eu espero que vocês gostem E acho que todo mundo já conhece slime e sabe como é que funciona Então se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhum vídeo Aperta no sininho aí E também se inscreva no canal se eu sou a Kessy Fê Sentina Então é isso aí, vamos começar com o famoso vídeo Música Bom, primeiramente eu vou precisar de um Um baldão, porque a gente vai fazer um simples slime A gente vai fazer um slime muito, 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 muito grande Bom, a gente vai fazer um slime muito grande Então pra cada cor a gente vai usar Um quilo de cola Então no caso serão dois Porque vão ser duas cores Vamos precisar também de bastante espuma De barbear, tá? E também do famoso ativador Porque esse daqui é a chave secreta pra você fazer o seu slime E esse daqui é um sabão líquido Que ele vai ativar o seu slime Virar um slime A gente já testou com outras marcas e não deu certo Esse daqui foi o único que deu Não vai mexer, não vai começar nada É só falando que dá certo com esse daqui Então vamos lá Vamos colocar cola Primeiro vou virar aqui o primeiro quilo de cola Olha só que eu tô colando aí Esse Nossa Música Agora vamos colocar a espuma de barbear Toma aqui o seu potezinho Chacoalha aí pra sair bem espuma Abre aqui e vamos nessa Nossa Então ao todo que a gente vai usar aqui pra um quilo de cola São duas latinhas e meia de espuma de barbear E agora vamos colocar o corante Pra depois a gente misturar tudo Então vamos fazer o verde primeiro Então eu vou colocar Hum, não consigo abrir Minha moto tá toda americana Eu não consigo abrir, que raiva É escorregadinha Produção Produce Colocando aqui a tinta ou corante O que você quiser usar No meu caso eu tô colocando tinta guache Cheguei Mas você pode pôr a que você tiver aí Da coisa que você quiser também Colocada só a tinta Colocado o corante E os outros ingredientes A gente vai misturar Pra depois colocar o ativador Música Bom gente, meleca misturada Uh, quase que eu perdi a colher aqui dentro Vamos colocar aqui o ativador Só que em poucas quantidades Tá colocando um pouquinho em pouquinho E misturando Pra ver Que isso aí vai ficar bem Diferentão Depois tá adicionando E dá certo Então Piscar quente de novo Não consigo abrir Olha só o toque de mágica Se eu colocar aqui ó Um fiozinho Desse negocinho aqui E ela vai ficando Mais Não aconteceu nada Na verdade Nossa, você vê que é um pedaço de gosa Que sei lá Parece um Uma gororoba Sabe Aí você vai adicionando aqui Um aos poucos Aos poucos, né? Aos poucos Música Ó, já tá um exame bem maciozinho Sabe, bem fofinho Que não é esse que a gente quer Que olha o quanto que brisa na minha mão Então produção Pode colocar mais o ativador aí Que ele já misturou na mão agora Ativadores Ativadores? Música Ele comeu minha mão Mas se fosse preto Ele coloca na parede Apareceu o bichão, né? Quem será? Se vocês quiserem aí Um bichão de Stranger Things Design Deixa aqui nos comentários Pode deixar o que eles fazem Olha só Eu tô achando que ficou Ficou melhor do que o azul Que a gente fez Vocês não veem A gente já fez dois vídeos já de slime Então tá aqui, ó Na bolinha Assiste lá Esse daqui eu acho que ficou É assim Depois que você faz o slime Você vai pegando um jeito Eu acho, né? Eu acho, né? Fala uma menina Que só fez três vezes slime Mas tudo bem Então quando a gente terminar aqui A gente já volta com os dois slimes Terminamos aqui De fazer a massa Que é os slimes Olha só como é que ficou O meu ficou vermelho Que na verdade é um rosinha E ficou muito boa Eu gostei muito Tá muito fofinha Então façam aí na casa de vocês Se vocês quiserem Pode tirar uma foto no Instagram Me marcando lá Arroba que é o nosso site oficial E agora vamos fazer a famosa Competição de bolhas de slime Como é que eu funcionar O desafio da bolha de slime A gente tá aqui com nossos slimes Como vocês já viram E eu vou pegar aqui um canudetes Tá vendo? Esse aqui de milkshake Enfiar aqui na massinha De um jeito que não sai a ar E só assoprar E quem fizer a maior bolha A maior bolha Já fura a minha bolha Ganha o desafio Então vamos lá Como é que isso fosse aqui um coco Eu ganhei gente Cheguei a cor maior E resisti Vai vamos fazer com a mão Tá fazer com a mão também Você afoga aqui Finge que você não vai fazer nada Aí depois você faz assim Puxou essa estica Estica aí Não deu Você faz assim Uou Ele tá caindo a minha bolha Ela tem que acercar aqui Para não estourar Estourar Estourei Quase Empurra e empurra pra dentro Ih que bolinha pequena Vou fazer de novo Fiz Bom gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Aqui do nosso slime Versão especial de natal Espero que vocês tenham gostado Muito, 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 muito E ficou muito bom Esse slime Sério Espero que vocês deixem muito Olha aqui embaixo Pra gente voltar Com mais designs Aqui pro canal Então não se esquece De se inscrever De deixar aqui nos comentários Qual tipo de design Que a gente pode fazer Para os próximos vídeos Deixar muito like Se inscreve no canal Da Sussou Que é Sucar Santina Sucar Santina E é isso aí Beijo de zime E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau